Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí de Desencanto, série do Matt Groening, do Simpsons. Essa é a terceira série dele, a primeira em streaming, a primeira, né, o Simpsons, a mais famosa de todas, depois tem Futurama, ambas pra Fox, e a terceira aí, Desencanto, pra Netflix. É uma série animada adulta, tem 30 episódios, tem pelo menos mais uma temporada confirmada, os criadores dizem que deve durar 6 temporadas, mas tem pelo menos mais uma já contratada pela Netflix, tá? A nota no MDB tá 7.2, toda princesa tem seus deveres, mas ela quer mesmo encher a cara, né, a Bean, com o Elf e um demônio como parceiros, leva o Rei à loucura, levar o Rei à loucura, será uma tarefa fácil, tá? É do Matt Groening, em parceria com o Joshua Weinstein, tá? Bom, galera, é uma série que, assim, eu sozinho, eu comecei a assistir, assisti o primeiro episódio umas duas vezes, e não fui adiante. Aí, como a gente tem um parceiro aqui pra ver, e a gente começou a ver, e aí foi, e a gente foi gostando, porque eu achei que seria uma coisa muito limitada pra ter graça, e eu não vi graça, não achei aquele humor dos Simpsons nos primeiros episódios, primeiro, segundo episódio. E aí, a gente assistindo, e dando chance, e tal, realmente, nos primeiros episódios, é um pouco sem graça, você tem que ir se forçando, se forçando, a partir da terceira temporada, dá uma engrenada, né, muda um pouco o foco, né, é, tem a, a, a terra lá das máquinas, né, quando entra a terra das máquinas, mas é, é bem interessante. Fala aí por cima, o que que é a série? No caso, é, a Bin, é uma princesa que praticamente, em vez de se casar com a Bin, na primeira temporada, ela quer mesmo é ser uma solterona, que tá por aí só bebendo. É, ela bebe e tal, e, e paralelamente aí, enquanto, tá rolando os primeiros episódios, tem a saída do elfo, lá da terra dos elfos, e tem o, o pessoal, que a gente vai descobrir depois, quem são, mandando um demônio, pra ficar, um demônio, um mini demônio, pra ficar perto da Bin. Então, só que eles acabam virando parceiros, amigos dela. Então, são três, é o trio, a Bin, o elfo, e o demônio, o Lucy. E o elfo, e o elfo, em uma sociedade, de meio que Smurfs, é, 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 parece Smurfs, verdade. Aí, é, e nessa primeira temporada, o Zog, que é o pai dela, só quer saber que uma coisa, que é, é, fazer o elixir da vida, um seu bruxo, que não vale absolutamente nada, e não deve fazer nada. É, e aí, a gente descobre que, a rainha, ela ia casar de novo, com a, com a Una, pra fazer, por conta de um acordo com outro rei, ele, ela, ele tem um filho com ela, que é o Derek, Derek, né, Derek, 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 e, e aí a gente descobre, assistindo os episódios, que a rainha Dagmar, que é a primeira esposa dele, e a mãe da Bin, ela foi transformada em pedra, e, e, então, aí acaba que esse elixir da vida, acaba usando, pra, pra libertar a Dagmar, e aí a Dagmar, se mostra que ela, não é uma pessoa muito boa não, não, é uma pessoa muito confiável, assim, é, e a Una, depois, vai, né, que ela fica chateada, com tudo isso, com esses problemas todos, vira pirata, tal, aí tem alguns episódios com o Derek, ele cresce um pouquinho, ela é bem bobinho, o filho dela, é, tem as desventuras, né, o elfo na primeira temporada, ou na segunda, não lembro agora, ele acaba morrendo, acho que na primeira, e aí a, a Bean vai no inferno, buscar ele, na verdade o elfo vai pro céu, é, o elfo vai pro céu, só que aí, aí o Lucy, numa bola de cristal, fala pra ele pro inferno, porque o Lucy é demônio, é, porque o Lucy é demônio, e fica mais fácil do Lucy, deles resgatarem o elfo no inferno, então manda eles pro inferno, galera, e tem muita coisa em 3D, muita coisa em CGI, tipo assim, cenários, fundo, castelo, algumas coisas em CGI, assim, que impressiona bastante, na última temporada, lá, você pode ver várias moedas em 3D, é, o castelo, às vezes mostra ali, o cenário assim, o cenário de fundo, você vê que em 3D, é muito bem feito, assim, me impressionou, é gostoso de ver, é gostoso assistir, não é, ela tem uns episódios, meio chatinhos assim, mas é, é gostoso de ver, tem também a, a cidade das máquinas, é, a terra das máquinas, que é um, um cenário meio steampunk, assim, com a tecnologia de coisas a vapor, o elfo, é, o elfo é preso lá, ela vai resgatar o elfo, é, é bem legal, galera, bem legal mesmo, a gente recomenda, assim, as loucuras que acontecem, é, fortemente, é uma série animada adulta, é, fala algumas palavras aí, não muito, mas fala, uma, uma hora ou outra, a partir da terceira temporada, eles abusam um pouco mais, mas é, mesmo assim, é muito divertido, a gente ignora tudo isso aí, vai em frente, é muito boa, viu galera, é uma série animada muito boa, é, ela, é difícil engrenar, no começo, mas depois que você vai assistindo, você vai curtindo, você vai criando empatia, alguns personagens, até o porco, né, o Tarquínio lá, o Tarquínio é bem legal, o Merquínio, né, o Merquínio, que tem um príncipe lá, que ia casar com ela, que acaba se transformando em porco, mas, e é, e ele fica, e outro que é uma, que é o irmão mais velho, vive naquela estaca, pra depois morrer, é, e, que ele tem a espada enfiada na cabeça, né, sem querer, e as mortes acontecem aí, nas primeiras temporadas, na última não acontece tanto, mas nas primeiras temporadas, as mortes acontecem bestamente, esse negócio de cortar a cabeça, botar num, numa lança, tal, né, mas aí mais pra frente, eles esquecem um pouco das mortes, né, mas é bem divertido, galera, a gente recomenda, tá bom, Desencanto, série do Matt Groin, aí, o criador dos Simpsons, a nota no MDB, ela tá, 7.2, que nota você dá? Ah, menos 7, vai, é, eu acho que a nota 7.2, tá bem justinha, se eu der 7.5, eu acho que eu vou valorizar demais, não é tudo isso, vamos nesse, nesse, nesse motivo, vamos falar que 7, é 7.2, é, eu acho que o 7.2, tá bem justo, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é um 7.2, mas a gente vai dar 7, que a gente dá nota redonda, mas é, mas 7, é, mas o 7.2, tá uma nota bem justa, viu galera, é isso mesmo, a nota, é, no MDB tá certinha, é o que vale a série mesmo, tá, popularidade tá caindo, mas não tem motivo, a hora que eu estrear a próxima temporada, sobe de novo, beleza galera, é, beleza galera, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, deixa um like se gostou, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, beleza, é isso aí, um abraço, e um abraço, tchau,